Música Música Vamos, Gui, tá na hora de trabalhar? Vamos, toda segunda-feira é isso aí, vamos, olha que bagunça esse teu quarto Ah, mãe Tá na hora, todas as segundas chega atrasado Vamos, vamos, de uma vez De uma vez Não vamos mais te chamar, hein Você não é jogador, amor Não tem uma, tu é metalúrgico Tá sonhando? Tu não é jogador, tu é metalúrgico Vamos, vamos, olha, arrumar essa bagunça aí Música 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 Bom dia! Bom dia! Só pra vocês, né? Segura, que a gente dá bom dia! Saco! Aqui é o outro! Acordou de mão morta! Mamãe! Tô pedindo o meu nome! Pediu o molde, moleque? É! Tá dormindo? Vamos! 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 Tá pesadão, Pai? Segurada, né Pai? Pesadão, pesada é minha história! Segura! Vai! 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 Valeu, galera! Até amanhã! Vai! Não, é que eu não sou... Tu quer falar o que eu tenho que fazer? Eu não sou jogador, mano! Não, eu sei que tu não é, né? Perdi, porque eu vim tu jogar, por favor, né? É só pra brincar, né? Não, não! Não, tu tá certo, eu tenho que correr atrás do meu sonho! É isso aí! O seu jogador tem que correr atrás do meu sonho! Já começa agora, dando um piquezinho! Não, mas fica até o que eu faço, tá? Valeu, até mais! O cara não sabe se ele conseguiu! Doze! Quatorze! Dezesseis! Ah não, é só até quinze! Fiz uma a mais! Tá bom! Não posso ficar muito, muito magro também, né? Aqui, ó! Tem que ficar! Ó, o pai tá bem demais, ó! Aquele pivôzão, aquela parede monstra! Essa parede aqui, ó! Isso aqui ninguém tira, pai, ó! Vem respeitar, pô! Ô, mãe! Oi, filho! Tô indo jogar um futebolzinho! Quero ver se a senhora não tem dinheirinho aí pra pagar a quadra lá! Sabe como é que é, né? Mas é sempre essa história! Tu nunca tem dinheiro pra nada! O que que tu faz pro teu salário? Não, mãe! Agora eu tive que comprar meu total 90! E sabe como é que é, né? Tem que ficar no estilo! Sou jogador, né? Mãe, eu preciso jogar! Não posso ficar parado, né? Mãe! Imagina! Tu já tá desse tamanho! Imagina se tu ficar parado! Ó, mãe! Que que é isso? Pra que falar assim? Mãe! Sou jogador desse tamanho! Só tem que ver o pivô que eu faço aqui, ó! Estilo Daniel Sam aqui, ó! Ô, mãe! Não empresta o dinheirinho, mãe! Tá bom! Eu empresto! Mas tu vai me pagar depois, né? Não! Paga até em juros! Tá bom! Ó! E prometo, ó! Hoje fazer três gols só pra senhora! Tá bom! E fora os dribles e os ameaços que eu vou dar lá! E esse chaco tem um filho jogador! Tá bom! Não, não! Esse Muri, olha! Não dá pra aguentar! Acho que é jogador! Tem no Arrey. Vouz te, ó! Oul! O que é isso? 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 O que é isso?